E aí, valeu! Ó, vindo da roça aí, gastando a banana, olha o cachinho de banana madura, e tirou a comida do passarinho, olha aí! Olha que coisa linda! Isso é o que? É banana prata ou d'água? É banana d'água. Dá pra fazer bastante bolo. Essa é d'água. Mas essa que o Luiz tá comendo é prata? Essa é prata aqui, ó. Show de bola, né? Essa é d'água. Mas essa d'água não tá? Ó, já aproveitar? Fazer aqui a colheita do Luiz, ó. Ó, Luiz, tá na hora, hein, fazer a papa. Tá quase passando da hora o Luiz. Tá passando. E tem umas espigas maiores lá no meio, ó. Deixa eu pegar. Aqui tem a maior. Ó, Luiz, essa aqui tá quase seca, hein. Fazer papo pra comer com o Luiz já não vai dar mais, hein. Ó. Tá bom? Beleza. É a terceira banana, gente, que ele come. Ele tá indo pegando as bananas todas. Que é de gai e Luiz colheira. Aqui, isso aqui é uma que ele já comeu. Aquela ali é outra. Olha, ele pega e descasca. Olha, vocês falaram que o passarinho tava comendo a banana lá no pé. Eu acho que não era, não. Acho que era esse cachorro aqui. O passarinho tá comendo a banana não. O passarinho tá levando a culpa. É. Olha ele comendo a banana toda. É. Que isso aí, meu irmão. Parece que alguém tivesse dado a banana pra ele. É, não. É, não. É, não. É, não. Ele pega ali, quietinho. Ele vai ali, pega a banana. Ele pegou o fragante. Pegou o fragante? Peguei. Peguei o meliante no fraga.